O Wellington Jones, Nova Era, comunicando com você. Gente, olha, nós estamos aí vivendo o racionamento da água, né? Nós estamos num período de seca, não é verdade? Agora, nessa época do ano aí, até ontem eu trazia a informação que municípios aqui da nossa região Vale do Ivaí, municípios até da região central do Paraná estão aí sofrendo, né? Com relação ao abastecimento de água por causa aí, por causa desse próprio período de estiagem mesmo, né? Deixando a nossa região em estado de alerta. Mas eu quero fazer uma orientação, porque muitas vezes a gente está aí nessa época de seca, né? Nessa época em que estamos precisando de chuva, claro. Cidades aí até da nossa região, ontem a Rádio Nova Era destacava uma nota do jornal Tribuna do Norte, onde mostrava Califórnia, Jardim Alegre, Rosário do Ivaí, podem caminhar para uma situação crítica e até enfrentar um racionamento. Mas não é diferente de várias cidades aqui da nossa região. Mas as pessoas têm que se conscientizar, gente, e fazer aí um uso racional da água, né? Economizar a água. Não é, às vezes, você fala, ah, mas eu que pago a conta da minha casa de água, eu que pago o talão lá de casa. De uma forma ou de outra, vou ter, claro, você que paga o talão de água da sua casa. Mas é importante economizar, principalmente nessa época do ano. Às vezes eu passo na frente de residência de várias pessoas aí, o pessoal está lavando na rua, rapaz, lavando na rua, gastando água ali de uma forma geral, lavando, agora principalmente nessa época de estiagem aí, lavando telhado, gastando água para todo lado. Nós estamos precisando de economizar, de fazer o uso racional da água, sane e paro mesmo, passando esse alerta de uma forma geral, principalmente porque nós estamos num período de seca. Nós estamos num período de seca, nós estamos num período aí de estiagem. Aí, às vezes, você passa na frente da casa do povo, o pessoal está lá, desperdiçando a água, né? Lavando a rua. Para que lavar a rua, meu Deus do céu? Para que gastar água de uma forma aí que não precisa, né? Às vezes você tem o seu vizinho aí, o pessoal passa para ele, faz uma dica aí, né, meu amigo? Vamos economizar água. Nós estamos aí nessa época de seca, nessa época aí em que todos nós precisamos usar a água de uma forma aí racional. Então, é um alerta que nós estamos passando, porque você passa na frente da casa de um monte de gente, o pessoal está lavando a rua, está lavando o calçado, lavando o carro, mas agora que nós estamos nesse período de seca, de estiagem, municípios da nossa região estão em estado de alerta. A Sanepar está passando. Olha, tem cidades aí que estão apresentando dificuldades, até de captação nos rios, né? Até ontem o seu Mauro da Sanepar passava para a gente essa informação. Então, é só um alerta que nós estamos fazendo. É uma... O pessoal que está acompanhando a Rádio Nova Era aí, vamos economizar, gente. Vamos fazer o uso racional da água, né? É uma questão também aí de colaborar também com o meio ambiente, né? Para não ficar desperdiçando água à toa. Igual vem acontecendo aí, várias pessoas vêm fazendo, né? Lavando a rua, lavando o telhado, lavando não sei o quê. Vamos economizar, porque a nossa região está numa época de estiagem. Nós estamos precisando de chuva, estamos num estado de alerta. E o pessoal aí, vamos tomar consciência, né? E aproveitar melhor aí o uso da água. Brincadeira, você passa na frente da casa do povo, o pessoal está lá, esbanjando, desperdiçando água, né? Sendo que está todo mundo aí numa época de estiagem e precisando da água ainda mais, ainda maior. Nove horas e vinte e oito minutos, vamos trazer música aí. Outro alerta também, gente. Final de semana, muita gente está indo para os rios aqui da nossa região. Rio Bom, Rio Ivaí. Até hoje, daqui a pouco, o aspirante do Corpo de Bombeiros vai participar com o Berimbau. Mas o alerta que eu quero fazer, é claro, relacionado também a afogamentos, enfim. Depois o Berimbau vai comentar sobre isso. Mas o pessoal vai fazer churrasco na beira dos rios, vai fazer festa. E ao invés de juntar o lixo, juntar as garrafinhas, juntar os plásticos que fica, deixa tudo lá na beira do rio. E é uma pouca vergonha, né? Se vai fazer a festa, se vai aproveitar na beira do rio, a gente não tem nada contra. Se aproveitar ali, mas vamos limpar, gente. Vamos tirar o lixo das margens dos rios aí. Até ontem, teve um morador que mora ali próximo ao Rio Bom, não precisa a gente falar o nome. Ele falou, Wellington, final de semana muita gente vem aqui para o Rio Bom e deixa tudo a sujeira na beira do Rio Bom. Deixa a garrafinha daquelas garrafinhas de cerveja sol, deixa latinha de cerveja, deixa pacote de carvão, deixa plástico, né? Ao pessoal que vai usar a beira dos rios aí da nossa região, vamos tomar consciência também e não deixar o lixo na beira do rio, gente. Junta lá, coloca tudo no saco, traz para a cidade e depois se deposita no lixo. Mas não deixar na beira do rio ali, afetando principalmente a natureza de uma forma geral, né? Sujando os nossos rios. Vai fazer churrasco, vai fazer festa na beira do rio? Pelo menos junta o lixo e leva embora para casa, para não deixar o lixo ali também acumulado na beira dos rios aqui. Tanto do Rio Bom, do Rio Ivaí, do Rio Laranjador, sem fim, não importa o rio. Pelo menos pega o lixo e leva embora para casa, para não deixar suja as beiras dos rios aí, afetando a natureza, né? Prejudicando o pessoal de uma forma geral. Wellington Jones, Nova Era, comunicando com você.